Fala, Manolo! Então... Tamo aqui... Mais um vídeo de Devil May Cry 3... 4! Porra, não tenho alma! Então, é... Opa, mas pera aí... Que dá pra eu comprar... Não... O Splint... E é isso... Então, fala aí galera... Vamo aí... Missão 8... Missão 8... Caralho, nessa missão a gente vai enfrentar o Credo, velho... Pra quem não sabe... Credo é o irmão da Kyrie... E a Kyrie é a namorada do Nero... É... É isso mesmo... Então aqui... Vamo pular... E pegar um Blue Orb Fragment que vai ter aqui... Seguindo, vamo quebrar... Ai... Meu Deus... Vamo vindo aqui... Eu acho que pode ignorar... E deve... Então é isso... Vamo aí... Vamo aí... Mais logo... Então... É... Vamo logo aí... Passar de missão... Passar de missão... Passar de missão... Não... É... É... Sei lá... Sei lá mano... Tô... Tô louco... Então... Então... É só a gente vir por aqui... Como eu já disse... Ixi... Vim por aqui... Não, não, não... Por aqui não... É... Atravessar ponte... Voltar galera... A gente vai ter que fazer agora... Voltar, voltar, voltar... 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 Tantará... E agora vai falar com o Tzine... Falando que a gente tem novos inimigos... Que são esses bichos do demônio... Que quando a gente agarra eles... A gente fica dando umas cabeçadas... Enfiando o canoço... O Neuro é um nada agressivo né... Antes assim não tem uma bicha louca... Mas beleza... É... É... É só a gente ficar agarrando... Esses... Nubão aqui... E é isso... Vamo lá... Agarrar... Eu... Que ódio vocês... Então... Tá... Matou os cara... É só a gente vir por aqui... E... Vim por aqui... E... Vim por aqui... E... Vim por aqui... Opa... 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 Então... Vai ter os inimigos aqui... Mas... Vamo ignorar... Eu acho que dá pra ignorar... É... Dá... Então é só apertar aqui... Vai abrir essa passagem... Vamo vir aqui... Na porta da borboleta... E aqui vai ter mais inimigos... Se eu não me engano... É... Vai ter mais mesmo... Eles vão aparecer... Parece o bando de Orogontango do inferno... Zueira... É... Meu Deus... Que era... Como que era aqui... Ah... Eu acho que era pra ir pra cima... Se não for pra cima... Eu já sei como a gente quer... Aí... Pera aí... Então galera... Calma aí... Dois minutinhos... Estão me chamando... Aí... Nossa... Por que que ele chama no meio dos vídeos... Velho... Não... Dá raiva... Então... É pra cima... Pro lado... Depois... Do lado... Vai pro outro... E... Chegamos aqui... Nesse negócio... Onde vai ter o condenado do... Não caiu ali embaixo... Pelo amor de Deus... É... Vem... Então... Acho que... Tiramos essa... Tela... Que vai ter uma... Essa Red Orb... E... Vamos prosseguir missão... A frente... Ao infinito... E além... Meu Deus... Vai ter esses caras aqui... Mas é só ignorar eles... Meu Deus do céu... Vai... 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 Eu falei que é pra ignorar... Mas sei lá porque... Não tô ignorando... Ah... Nossa... Tem uma Tom... Que lindo cara... Então... Tá... Ignorou... Pegou... Nice... Essa paisagem... Meu Deus... Tava ajustando o microfone... De boa... Chegou aqui... Vai... Vai... Que o Nero... É um demônio... E ele é... Ah... Então... É só vir aqui no cara... Tentar agarrar ele... Dando umas porrada aqui nele... Você acha quanto o Credo? É simples... Ele vai ter aquele escudo de merda dele... Só a gente vir aqui... E catar... E atirar... E quando ele caiu no chão... É muito bom agarrar... Caiu no chão... Agarra... Entendeu? Caiu no chão... Aí ó... Quando ele taca lança... Só a gente taca agarrar... Eu errei... O agarro é... Isso aqui... Nem lembro... Que meio que destrói a lança... Sei lá... Um bagulho meio bizarro... Aí quando ele fazer isso aí... Só a gente agarrar ele... Tentar dar um... Box na cara dele... Só que vai ter esse escudo... Realmente é um problema... E... Então... Tomara que ele exploda... Ai porra... Caralho... Mas beleza... Quando ele escudo já fica assim... Sinal que ele já tá no Red... Isso é bom... Quebra essa porra... Logo... Eu... Que ódio desse cara... Aê... Só a gente agarrar ele assim... Começar a encher ele de porrada... Com a Yamato... Sempre... Nossa... Ai vai dar uma coisa muito louco... Muito louco né galera... Meu... Esse condenado... Ai ele meio que... Que lá... Restaura o escudo... E a gente quebra de novo... E vamos dando umas porrada aqui de novo nele... Toma... 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 Vou afundar essa cara na tua cara agora... Beleza... Matou... Mas não matou... É um negócio meio estranho... Ganhamos meio que o escudo dele... Então se a gente vier por aqui... Acabou a missão... Cara... Acho que essa missão vai ficar em um... Vídeo só... Graças a Deus... É... Então é isso galera... Obrigado por assistir meu vídeo... Se inscreva no canal... Favorite o vídeo... Primeira vez que eu falo isso... Então até mais... Tchau...